CAPÍTULO 146 – DOLOROSO PARA BAIJING I TRADUÇÃO, DO CORHAN REVISÃO, ZEZIN A fórmula do verdadeiro caos primordial atingiu o estágio avançado da segunda camada, a fluido como seda dividiu-se em 5 mil filamentos e o cultivo do nível inicial do estágio alteração dos músculos foi bastante consolidado. Já é tempo de eu elaborar o celo conflitante. Os dois símbolos de inscrição do corpo que Lin Ming escolheu foram o símbolo de acúmulo de essência e o celo conflitante. O primeiro era capaz de acelerar o cultivo, aumentando a taxa em que se reunia a verdadeira essência e o último conseguia reforçar a força física. Ele já havia elaborado com sucesso o símbolo de acúmulo de essência. Naquele momento, ele estava apenas no estágio de treinamento das visceras. Para elaborar esse símbolo de acúmulo de essência, ele havia sobrecarregado sua força da alma e sua verdadeira essência, fazendo com que ele caisse num sono profundo por três dias e três noites. Por motivos de segurança, ele colocou de lado o celo conflitante por enquanto. Mas agora, seu cultivo já havia se estabilizado no estágio de alteração dos músculos. Além de sua fórmula do verdadeiro caos primordial atingiu o estágio avançado da segunda camada, seria muito mais fácil elaborar o celo conflitante quando comparado com antes. Lin Ming colocou a lança pesada profunda e suave no anel espacial, fechou a porta de sua cabine e colocou uma placa de não perturbe. Depois disso, ele se deitou na cama e caiu em um sono profundo por várias horas até o amanhecer. Lin Ming levantou-se da cama, lavou-se, comeu uma refeição e também tomou um pouco de água. Então ele se sentou por um período, bebendo chá, antes de se levantar, lavou as mãos, queimou incenso, banhou-se e eliminou todos os pensamentos distrativos em seu coração. Ele deixou sua mente se tornar completamente etérea, enquanto ajustava sua mentalidade à sua condição ideal. A criação deste símbolo de inscrições era muito importante para Lin Ming. Os materiais utilizados para elaborar o celo conflitante eram mais preciosos do que os usados na elaboração do símbolo de acúmulo de essência. Como vários materiais eram extremamente difíceis de encontrar, Lin Ming não conseguiu preparar sobras. Assim, ele não podia permitir qualquer espaço para falhas. Um único erro aqui seria o fim de tudo. Lin Ming usou meia hora para ajustar sua condição e então ele finalmente começou a elaborar o celo conflitante. Este único desenho de símbolo de inscrição durou de manhã à noite. Ao longo, Lin Ming não cometeu um único erro. Não só o estado de intenção marcial etérea teve um efeito notável sobre o cultivo, mas também era eficaz na elaboração de um símbolo de inscrição. Como ele conseguiu permanecer completamente no estado etéreo, seu coração não teve nem a mínima distração, de modo que Lin Ming conseguiu constantemente manter o maior grau de concentração. Quando uma pessoa média consumia excessivamente a força de sua alma, eles experimentariam uma tontura vertiginosa e um desejo de adormecer. No caso de Lin Ming, ele ainda era capaz de manter sua melhor condição. À medida que o sol descia pelo horizonte da montanha, Lin Ming finalmente tinha desenhado os últimos símbolos e linhas. No ar, vários símbolos de inscrição brilhantes reluziam como um pôr do sol carmesim. Eles começaram a se misturar lentamente em um só e naquele momento, era maravilhosamente deslumbrante. Depois de metade de uma vara de incenso de tempo passar, o símbolo de inscrição finalmente foi completamente fundido e o símbolo celo conflitante se transformou em um fluxo de luz que submergiu rapidamente na parte de trás da mão de Lin Ming. No último momento, condensou-se em uma imagem rúnica de um dragão voador e fênix. Normalmente, a marca rúnica de um símbolo de inscrição daria uma sensação de um mistério antigo. No entanto, esta marca celo conflitante era mais parecida com uma caligrafia. Vagamente apareceu como o caractere arcaico para lutar e cada linha era longa e completa, parecendo ter um ímpeto fraco e afiado, como uma lança longa. Ao elaborar o celo conflitante, Lin Ming consumiu uma enorme quantidade de recursos. Sua verdadeira essência ainda era abundante, mas sua força da alma foi utilizada além do limite. Ele conseguiu beber um pouco de água e foi direto para dormir. Esse sono durou uma dia e um noite. Depois de acordar, a barriga de Lin Ming retumbou. Ele estava com muita fome e havia uma dor de cabeça penetrante. Depois de comer uma refeição, sentou-se em meditação. Lin Ming não continuou a cultivar, mas, em vez disso, foi ao quarto de medição de força do Palácio dos Sete Mistérios. O papel do celo conflitante era simples. Era melhorar diretamente a força física de um artista marcial e, assim, aumentar suas habilidades de combate. Lin Ming queria ver o quanto esse celo conflitante aumentava a sua força de luta. Ao escolher um canto da sala de medição de força para medi-la, ele se aproximou da coluna de pedra e respirou fundo. Todo o seu corpo começou a transbordar verdadeira essência e ela se precipitou-se na mão direita. O celo conflitante começou a emitir uma luz vermelha fraca, como se o sangue circulando embaixo fosse visível. Oh! Lin Ming gritou e soltou um soco. Havia um barulho de batalha amassante, como se a coluna de pedra fosse atingida por um martelo de ferro e continuasse a tremer loucamente. O feixe de luz era como uma fonte enquanto ele aumentava. Inesperadamente, chegou até a altura de uma pessoa. O resultado final, 7.200 dins. 7.200 dins. Os olhos de Lin Ming se iluminaram ao ver esse resultado. Isso já ultrapassou largamente o golpe casual de Ling Sem. Ling Sem antes tinha socado casualmente com a força de 4.900 dins. Mesmo que naquele momento ele tivesse usado apenas um pouco de suas forças, a força total de Ling Sem não deveria ser mais do que 6.100 dins. O resultado de Ling Ming foi mais de mil dins acima disso. Quando um artista marcial chegava no pico do período de condensação de pulso, a força do punho seria de cerca de 8.000 dins. Havia uma minoria daqueles que tinham uma força divina inata, cuja força de punho pode atingir 10.000 dins. Com a força de 7.200 dins do punho de Ling Ming, ele já estava perto da força de um artista marcial no pico do período de condensação de pulso. Ele completou com sucesso o selo conflitante e o símbolo de acúmulo de essência, alcançou o estágio avançado da segunda camada da fórmula do verdadeiro caos primordial, compreendeu o conceito de vento, ele avançou para o estágio de alteração dos músculos e também teve sucesso em condensar a semente do deus herege. Quanto ao palma destruidora de Meridianus, foi bastante simples. Não era originalmente uma arte marcial poderosa e Ling Ming já havia dominado. Ele completou a maioria de tudo o que ele precisava e fazia apenas dois meses que o teste do discípulo de núcleo tinha começado. Havia muito tempo. Ling Ming respirou fundo e ficou cheio de confiança. Comparado com a última vez que ele participou da matriz de 10.000 assassinatos, ele agora tinha o selo conflitante, a lança pesada profunda e suave, força do deus herege, e tinha avançado no cultivo da fórmula do verdadeiro caos primordial e fluido como seda. Mesmo que ele enfrentasse Zhang Guanyu agora, Ling Ming tinha muitas garantias de que ele ganharia. Uma vez que eu derrotar Zhang Guanyu, posso obter um cogumelo Lingzi vermelho sangue de 500 anos de idade. Será muito benéfico para minha vitalidade. Este Zhang Guanyu é uma pessoa sinistra e traiçoeira, não tenho ideia do tipo de trama maliciosa que ele tentará conjurar para lidar comigo. É melhor se eu o desafiar mais cedo e evitar que ele traga complicações. O tempo voou. Em um momento, já era o dia do grande banquete do Palácio Imperial. Todo o Palácio Imperial foi decorado em uma ocasião festiva, brilhante e alegre. A segurança do Palácio aumentou e era fortemente guardada. Na estrada principal para o Palácio Imperial, havia um tapete vermelho com centenas de metros de comprimento. Havia lindas criadas que haviam triagens cuidadosas que caminhavam, oferecendo uma variedade de alimentos para os convidados. Hoje, aqueles que vieram eram figuras proeminentes na cidade da fortuna do céu. Havia os heróis jovens, bonitos e excepcionais, os dez melhores discípulos da morada celestial do Palácio dos Sete Mistérios, os discípulos de núcleo do Palácio Marcial dos Sete Mistérios e alguns cuja força era comum, mas eram os jovens talentosos de famílias grandes respeitadas. Além disso, as princesas e os príncipes, incluindo o príncipe herdeiro Yang Lin e o príncipe das nuvens Yang Zin, todos tinham aparecido. No entanto, esses dois não eram o principal convidado de hoje. Nem mesmo as deslumbrantes estrelas Lin Ming e Qin Shenzhouan eram os principais convidados. O principal convidado de hoje foi um enviado especial do Vale dos Sete Mistérios. Mas quem era este enviado especial, os convidados presentes não sabiam. O imperador chegou. Como o eunuco anunciou isso, todas as criadas e senhoras do Palácio se ajoelharam em abundância. No entanto, os convidados não precisavam, estava bem enquanto eles se curvassem. Lin Ming ergueu os olhos e viu um homem velho entrar no corredor vestindo uma coroa com nove estrelas, um manto de dragão de cinco dedos e botas douradas de dragão. Embora este velho estivesse vestindo um traje poderoso e impressionante, ainda não conseguia esconder a pesada depressão e a penumbra em sua testa. Seus olhos estavam quase enterrados em rugas e a carne solta no pescoço tinha começado a se quebrar. Havia algumas manchas de idade em suas temporas. Ele parecia ter pelo menos setenta anos de idade. Este velho era o governante do reino da fortuna do céu, o imperador Yang Jian. Yang Jian não tinha muitos filhos do sexo masculino. Aqueles filhos do sexo masculino dele vieram em uma idade tardia. Era por isso que, quando seus vários filhos finalmente cresceram, ele já havia chegado ao fim de sua vida. Esta foi a primeira vez que Lin Ming viu o imperador do reino da fortuna do céu. No corpo deste imperador, não havia o ar real de vento roxo que vem do oriente. Em vez disso, havia apenas um gás letárgico imortal. Yang Jian aparentemente não tinha intenções de cumprimentar os convidados. Ele chegou ao salão do banquete e sentou-se no assento da honra e então fechou os olhos em repouso. Este Yang Jian provavelmente só tem quatro ou cinco anos de vida e isso era mantido por medicamentos preciosos e sendo cuidadosamente alimentado pela saúde pelos melhores médicos. Se ele fosse uma pessoa comum e tivesse alcançado esse status, ele já teria morrido. Enquanto Lin Ming pensava nisso, ele inadvertidamente pegou de vislumbre Bai Jing Yun parada em um canto da sala de banquetes. Bai Jing Yun usava um vestido preto formal e parecia ter perdido todo o seu temperamento geralmente calmo. Hoje, ela parecia um pouco ansiosa e perturbada. Havia um jovem nobre rapaz que se aproximou de Bai Jing Yun, mas Bai Jing Yun não pareceu notar sua existência. Bai Jing Yun, ela parece preocupada com alguma coisa. Embora Lin Ming pensasse que algo era estranho, ele não se importava demais. Então, Murong Zi caminhou até o lado de Bai Jing Yun carregando um copo de suco. Ela empurrou isso incessantemente tagarelando juventude nobre ao lado. Grande irmã Jing Yun, como você está? Você parece desconfortável? Estou bem Bai Jing Yun mal sorriu e tentou dizer algumas palavras de alívio. Neste momento, o eunuco da corte informou, o discípulo direto do ancião da facção de Acácia do Vale dos Sete Mistérios, Sr. Ouyang. Ao ouvir isso, as mãos e os pés de Bai Jing Yun congelarão. Ouyang facção de Acácia, era realmente ele? O quê? Murong Zi perguntou, não entendendo. Aprecie-se e vá para lá, ou então será tarde demais, disse Bai Jing Yun com pânico. O quê? Por quê? Este Ouyang Jiua é um assediador sexual. Você se lembra da última vez no banquete do príncipe herdeiro onde eu disse que não podia assumir a responsabilidade pelo meu próprio casamento? Foi tudo por causa dele? Como Bai Jing Yun disse isso, Murong Zi de repente lembrou esse evento em sua mente. Quando o príncipe herdeiro convidou Lin Ming para o seu banquete, Bai Jing Yun havia brincado com ela para se casar com Lin Ming. Murong Zi provocou de volta e perguntou por que ela não se casava ela mesmo com Lin Ming. Finalmente, Bai Jing Yun disse que já não era capaz de chamar organizar o seu próprio casamento. Murong Zi pensou que isso era estranho. Com o status especial de Bai Jing Yun, como ela poderia ser incapaz de assumir a responsabilidade e decidir seu próprio casamento. Isso era porque o outro lado era um discípulo direto de um ancião do Vale dos Sete Mistérios. O status de um discípulo direto estava em pé de igualdade com um emissário dos Sete Mistérios ou o mestre do palácio marcial de alguns países. Mas porque um discípulo direto era frequentemente intimamente relacionado com um ancião, em uma situação real, mesmo um emissário dos Sete Mistérios ou mestre do palácio marcial tinha que mostrar algum respeito. Embora Murong Zi fosse geralmente não tivesse o seu coração abalado ou não tivesse medo nem do céu nem da terra, ela ainda entendia que esse tipo de pessoa não era alguém com quem a família Murong pudesse lidar. Mas ela não podia simplesmente sair e abandonar Bai Jing Yun para sofrer por si mesma. Ela simplesmente não tinha o coração para fazer isso. Grande irmã Jing Yun, eu! Saia rapidamente, disse Bai Jing Yun com urgência. Os discípulos da facção de Acacia favorecem aqueles com aparência e talentos excepcionais. Se Murong Zi fosse descoberto por Ouyang Jua, com toda a probabilidade ele iria olhar para ela. Murong Zi mordiu o lábio, manteve a cabeça baixa e rapidamente caminhou em direção ao banheiro do palácio.